Bom dia pessoal, estou mostrando para vocês um vídeo que eu fiz para fazer desencantamento aqui para o vizinho para vocês aqui olha aí já já que eu volto aqui olha olha ok olha 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 agora o as Aqui, o banheiro, a parte que está prana de cima, aqui vai ser o botão, 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 aqui vai ser o botão. Aqui, o banheiro, a parte que eu fiz lá é aqui, deu, deu e aqui, eu sabia valer depois de cester, está aqui tudo, tem que ver, quê eu estou saindo que já, é legal, o cano aqui acabou o cano aqui, para a gente chegar aqui para você, aqui é um cano de vaso, vou mostrar para vocês, depois que eu tiver o cano de vaso, ligadinho só para vocês. Viu? Agora aqui, vai ficar sabonado, e aqui é o cano de vaso, 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 a minha porta, e aqui é aqui, está chegando mesmo, então é, quem gostou, inscreva no canal, compartilhe, não esqueça de deixar o like e inscreva.